Xiaomi 14T Pro ou Vivo X200 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Xiaomi 14T Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Vivo X200 Pro, você vai encontrar uma bateria de 6.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 14T Pro, pesa 209 gramas, e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Vivo X200 Pro, pesa 223 gramas, e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Xiaomi 14T Pro, vem com uma tela AMOLED, de 6,67 polegadas, Quad HD, com 144 Hz, com 446 ppi. Já o Vivo X200 Pro, vem com uma tela AMOLED, de 6,78 polegadas, Quad HD, com 120 Hz, com 452 ppi. Referente às câmeras O Xiaomi 14T Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, E a outra, é uma câmera de 12 megapixels ultrawide. Já o Vivo X200 Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, E mais uma câmera de 200 megapixels telefoto, e a outra, é uma câmera de 50 megapixels ultrawide. Já na câmera frontal, tanto no Xiaomi 14T Pro, como no Vivo X200 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 14T Pro, você vai encontrar o processador da Immenst 9300 Plus, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Vivo X200 Pro, você vai encontrar o processador da Immenst 9400, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Vivo X200 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 14T Pro, ou Vivo X200 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!